Vocês lembram que na campanha eleitoral surgiu aquele zum 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 que o governador Gladysson Cameli iria trazer empresas de Manaus para trabalhar aqui? Ele negou, eu fiz uma entrevista com ele inclusive e ele negou, mas já é a segunda vez aqui na Assembleia Legislativa que os deputados levantam essa questão. Hoje foi o deputado Daniel Zem que afirmou que uma empresa de Manaus está sendo contratada para fazer o transporte de alunos da rede rural, da rede estadual rural. Deputado, como é que é isso? Olha, eu tive nesse final de semana visitando as comunidades rurais ribeirinhas no município de Porto Aque. O objetivo da minha visita não era esse, era realmente visitar amigos, apoiadores, visitar a produção rural dessas comunidades ribeirinhas. E chegando lá na região do antigo Serigal Bondestino, me foi dito, me foi informado que as aulas das escolas da zona rural, das escolas ribeirinhas ainda não haviam começado. O ano letivo iniciou oficialmente no dia 18 de março, já começou atrasado e hoje já é dia 14 de maio, ou seja, quase 60 dias depois, dois meses após o início oficial do ano letivo e as aulas dessas escolas ribeirinhas ainda não começaram. E o motivo? O motivo que me foi dito é porque os contratos que eram celebrados até o final do ano passado com os barqueiros, que realizam esse transporte fluvial pelos rios, não foi renovado porque o governo tinha decidido, através da Secretaria de Estado de Educação, de celebrar esses contratos com pessoas jurídicas, com empresas. E que essa empresa é do Amazonas. E que essa empresa é que faria a contratação dos barqueiros, dos seus respectivos barcos. Só um pouquinho, só um pouquinho, deputado, deixa eu tentar entender. Contrataria uma empresa que, por sua vez, contrataria essa empresa de Manaus? É isso? Não. Tipo, terceirizaria? Não? Não é isso? Como é que é, então? Não. Contrataria uma empresa e essa... É Manaus, já? Exatamente. E essa empresa que contrataria os barqueiros, ou seja, uma empresa de agenciamento. A empresa em si não é ela que vai prestar o serviço. Ela contrataria os barqueiros para prestarem serviço para ela e o contrato seria dela. E, até então, os contratos eram celebrados individualmente com cada um desses barqueiros. E essa empresa, até agora, não teria conseguido resolver essa burocracia para contratar os barqueiros. E isso está causando esse atraso aí de dois meses no início do ano letivo da Zona Rural Ribeirinha. Agora, outra coisa. Para contratar essa empresa que agenciaria esses barqueiros, sei lá, contrataria por sua vez, não precisaria ter uma licitação? Precisaria, mas a informação que nos foi dada é que essa empresa teria sido contratada por dispensa de licitação. Ah, é? E pode assim? Poder não pode, mas da mesma forma como a outra que foi denunciada aqui pelo deputado Calegate, que foi feita uma adesão a uma ata de registro de preço para uma empresa de manutenção predial, serviço de refrigeração, num valor altíssimo de R$ 9,5 milhões, também foi feita por adesão à ata. Parece-me que essa também teria sido feita ou nessa modalidade de adesão à ata de registro de preço ou por dispensa de licitação. A dispensa é prevista em lei, em situações emergenciais, em valores baixos, até um determinado limite, ou em situações em que não dá para esperar o processo licitatório. Não é o caso, porque os contratos dos barqueiros que estavam em vigor até o ano passado poderiam ser aditivados, tanto em prazo quanto em valor, até o limite de 25%, enquanto se procedia à licitação. Era cabível isso. A administração resolveu cancelar os contratos e, ao invés de aditivar esses contratos ou fazer uma licitação ou as duas coisas, resolveu contratar essa empresa por dispensa e essa empresa, infelizmente, ainda não resolveu esse problema. Ok. Muito obrigada, deputado. E a gente soube também que em Tarauacá as aulas das escolas municipais rurais também não começaram. Nós já estamos em maio. Daqui a pouco a gente conversa com o deputado Luiz Gonzaga, que tem mais informações sobre isso. E não esqueça, aqui no Notícias da Hora, você sempre sabe de tudo antes. Beijada.